Eu deixei três perguntas aqui juntinhas, que elas são mais ou menos sobre o mesmo tema. A Jessica Paiva mandou aqui, fala um pouco sobre jogos, você chegou a jogar com o Thiago Leifert, aí a Cassandra Sabino pediu pra você falar sobre o canal de games, se você pretende voltar, e a Letícia Martins mandou, eu não sei se é ligado a isso, mas eu imagino que seja, perguntou o que te inspirou pra escrever a música Fatality. Ah não, Fatality é outra história, totalmente, mas é porque tem a ver o Fatality e eu agora entendendo se fosse... Então já vou responder, Fatality é um rap que eu fiz que só tem palavras com a letra F. Se eu lembrar, família, força firmemente, fortalecida, fulano fica frio, falofino fica ferida, funções, fuma... Ah, eu já não vou lembrar. Tudo F, é um rap inteiro só com a letra F, tipo... É... Feio, furado, ferrado, ferrou, fez fortuna, ficou famoso, funcionou, tá ligado? Tipo assim, é tudo assim, é um rap inteiro só com a letra F. E o que me inspirou, o Foco, Força e Fé. Foco, Força e Fé, você já ouviu isso em algum lugar? Já. Antes de eu estar sentado aqui? Eu... A gente fez um programa aqui chamado Foco, Força e Fé. Vocês fizeram um programa chamado Foco, Força e Fé? Não, não, mas não antes de... Não, a gente fez, é, com alguém falando de Foco, outro falando de Fé e outro falando... Olha que foda! É que é meio estranho falar, é Foco, Força e Fé, aí é um cara fofinado, um padre e um maromba. Sim, tem gente que foda, que foda! Por que você tá rindo, cara? Por quê? Mas é, né? Foco, Força e Fé, porra. Porque eu que criei esse bagulho. Sério? É. Tá brincando antes disso e não tinha? Não tinha. Porque, puta, isso teve uma época que isso era só hashtag Foco, Força e Fé. Isso, eu que criei. Ah, não sabia. Mas Fior é pro mundo total. Isso aqui foi, sei lá, em 2008. E eu, tipo, a gente montou um coletivo, foi meu segundo coletivo, junto com meus parceiros lá da minha quebrada no Lausanne. E aí a gente procurando um nome pro coletivo, eu me veio essas três palavras com F e eu falei, mano, é três Fs. E aí a gente começou a divulgar três Fs, Foco, Força e Fé. Em todas as minhas músicas, eu falava, Foco, Força e Fé. É daí que veio, então? É daí que veio. E aí virou, tipo... As mina gostosa de bunda, Foco, Força e Fé. Virou o mantra dos marombas, principalmente da galera fitness, que tipo, mano, tudo é Foco, Força e Fé. Vai pra academia, Foco, Força e Fé. Achei que era Jesus Cristo na academia, né? Hashtag Foco, Força e Fé, né? Jesus Cristo na academia, enquanto ele tem que estudar pra uma prova, né? Por isso que o meu primeiro álbum chama Foco, porque quando eu fechei com a gravadora, aí meu primeiro álbum foi Foco, Força e Fé, aí o meu primeiro DVD foi o 3Fs ao vivo, tudo pra marcar, porque a gente, mesmo percebendo que o bagulho já tinha ido pra mais longe, não tinha jeito mesmo, a gente queria marcar, que é nosso, que a gente criou a parada, é louco. Olha, tô sabendo agora, cara. Isso aqui eu grafitei, eu grafitei, eu tatuei ainda em 2011, por aí, tá ligado? E uma música inteira só com F, que é o Fatal. Uma música inteira só com F. A outra pergunta era a dos jogos. Que eu sou viciado em game também, eu tinha um canal de game no YouTube, inclusive. Tive por pouco tempo, assim, durou seis meses só. Não, porque veio a pandemia. Ah, tá. Foi bem quando a gente preparou, não, a gente tava fazendo ele, aí entrou a pandemia. Aí a gente parou, porque não era assim, demandava uma equipe, ia lá na minha casa, que o nome era Projota Game Room. Eu tinha uma sala de game absurdamente foda, era muito foda a minha sala de game. E aí veio a ideia de fazer o canal, porque eu já tinha uma sala, já tinha um cenário. Mas você jogava o que nessa época? Ah, eu sempre joguei muito FIFA. É. FIFA sempre foi, tipo, meu carro-chefe, tá ligado? E até essa época ainda era, depois eu dei uma abandonada, assim, no FIFA. Hoje eu jogo Valorante, bastante Valorante, mas, tipo, depois de velho, meu FPS nunca vai ser lá aquelas coisas, sempre vai ser platina no máximo. Peguei um diamante um dia e caí no outro, foi o máximo que eu consegui. Mas, é, eu gosto de tudo, mano. Tipo, jogo de aventura, tipo The Last of Us, tipo Uncharted, eu adoro. Você jogou o segundo? Joguei demais. Segundo, você é na pandemia, que deprê aquele jogo, né, cara? Durante a pandemia, um jogo daquele. Muito pesado esse aí, os caras me mandaram com uma estátua da Ellie, assim, tocando violão, absurda. Me mandaram com a mochila dela, com um monte de coisa, mas a estátua não me mandaram não, cara. Vem um monte de coisa pra mim, menos a estátua. O The Last of Us, ele vem numa caixa, num baú, num baú de metal. Cara, o meu não veio assim, né? O meu foi mais... Mas eu não ganhei mochila. Mas veio um baú de metal com um monte de coisa, um monte de colecionáveis, e, inclusive, uma estatueta assim, ó, da Ellie, tocando violão. Porra. Muito foda. É um dos meus melhores toy art, assim, que eu... O The Last of Us